Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Bianca De Luca e hoje eu darei a primeira aula de Geografia do nono ano. Bom, então vamos ao roteiro dessa nossa aula. Nessa unidade nós veremos sobre a Europa, sobre o continente europeu. Na aula de hoje veremos dois sub-temas acerca da Europa. E esses sub-temas são o clima europeu e a população europeia. Então vamos começar com o clima europeu. Bom, o clima predominante na Europa é o temperado. Apesar da maior parte do continente ter o clima temperado, existe também outros tipos de climas, outras variações do clima temperado. Como, por exemplo, lá no extremo norte da Europa, o clima sub-polar, que é predominante, onde o frio é constante na maior parte do ano e o inverno é bem rigoroso. também tem o clima temperado continental, que pega mais a parte leste, a parte central leste do continente europeu, que é um clima com tempos mais secos e frios também, só que mais secos do que a parte do extremo norte. E também tem o mediterrâneo, que é ao sul do continente europeu. O mediterrâneo, dentre esses tipos de clima europeus, é o que mais se aproxima do tropical. Como no Brasil, que a maior parte do país é tropical, o clima mediterrâneo, o clima do mediterrâneo europeu, é próximo ao tropical. Como, por exemplo, é bem quente, no verão faz bastante calor, é bem ensolarado, os tempos são secos e no inverno as temperaturas não são tão baixas, porém são frescas e bem chuvosas. Então, esse é basicamente os climas existentes lá no continente europeu. Bom, o clima frio subpolar deixa o extremo norte com invernos longos, assim como eu falei, e enquanto os verões são frescos e muito curtos. No extremo norte da Europa, onde o clima é subpolar, os invernos são longos, rigorosos e duram a maior parte do ano, enquanto os verões são frescos e bem curtos. Então, agora vamos à nossa primeira atividade dessa aula, que tem duas questões. A primeira é, qual o clima predominante no continente europeu? A segunda questão é, o que causa invernos longos e rigorosos no extremo norte da Europa? Vou dar um tempo para você responder e daqui a pouco eu volto com as respostas corretas. Ok, vamos voltar aqui com as nossas duas questões dessa nossa aula e com as respostas certas também. Eu vou reler as questões e vou falar as respostas também. Que é, a primeira questão é, qual o clima predominante no continente europeu? Resposta é, o clima temperado. O clima temperado é o que tem mais predominância no continente, apesar de ter algumas variações. E a segunda pergunta foi, o que causa invernos longos e rigorosos no extremo norte da Europa? Resposta certa é, a influência do clima frio subpolar na região. Bom, então agora veremos sobre a população europeia. Contém aproximadamente 826 milhões de habitantes no continente europeu. A distribuição da população na Europa é a mais equilibrada em relação às demais regiões do mundo. Ou seja, apesar do continente europeu não ser o continente com mais população, é o continente mais povoado. O que isso quer dizer? Que a população europeia está bem distribuída no continente em relação ao espaço geográfico. os povos europeus. No ponto de vista étnico, a Europa é bastante homogênea. O que isso quer dizer? Não há tanta miscigenação no continente. Porém, há fatores que diferenciam as pessoas lá no continente europeu. Apesar da grande maioria das pessoas da Europa serem caucasianas, ou seja, brancas, pessoas brancas, se você for por regiões, você verá diferenças nas características das pessoas lá. Como, por exemplo, os nórdicos, que é a parte nordeste da Europa, ali pegando a Noruega, a Dinamarca. As pessoas lá são brancas, caucasianas, mas de cabelo claro e olhos claros e também tem uma estatura alta. Como, por exemplo, nessa foto aqui, que vemos duas pessoas loiras, esses são os nórdicos. Aqui é uma foto de uma série que se chama Vinkins e os Vinkins, aliás, eram nórdicos, na verdade. E, com essas características que eu falei, loiros de olhos claros e altos. Na região sul da Europa, na região mediterrânea, como, por exemplo, Portugal, Espanha, a maior parte da Itália, as pessoas são brancas, caucasianas, porém, os cabelos são bastante escuros e olhos escuros também. E a estatura já é mais baixa em relação aos nórdicos. E aqui temos a foto de uma italiana e um espanhol. Eles são desses países que pertencem à região mediterrânea da Europa. Bom, e essas são as nossas referências. Espero que você tenha gostado e aprendido bastante na nossa aula. E até a próxima!